Eu trabalho na Diretoria de Planejamento Estratégico. Meu setor coleta dados de consumo dos prédios do Tribunal no Estado e eu sou a responsável por transformar esses dados de sustentabilidade em informações. Essas informações são fundamentais para nortear projetos nessa área, para o monitoramento do consumo e para subsidiar o Conselho Nacional de Justiça nos relatórios de desempenho dos tribunais. Na última edição, o TJ de São Paulo obteve o melhor índice de desempenho de sustentabilidade entre as cortes estaduais. Eu sou Noemi Ishkawa, faço parte do TJSP e meu trabalho contribui para o objetivo 19 do Planejamento Estratégico.